Isso lógico, eu quero que você coloque mesmo, isso lógico, eu quero que você coloque mesmo Fale uma coisa que seja verdade O David falou que você é vagabundo Vagabundo que não faz porra nenhuma não entra O David falou que você é vagabundo 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 Como vocês puderam ver aí Folha BR em cima da notícia O vice-prefeito jogando bola Nessa segunda-feira Às 4 horas e 43 minutos O secretário de saúde está aqui Jogando bola, olha só O carro dele aí E ele batendo um foot aí Exatamente As 4 horas e 44 minutos Agora O David falou que você é vagabundo O David falou que você é vagabundo Eu sou o que mais? Fala que você é um favelado Olha bem, em cima da notícia agora estamos aqui no hospital São exatamente Olha só 4 horas e 49 minutos Tudo bem? Onde que está o secretário de saúde? Tudo bem Vixe Que difícil achar o secretário de saúde Até a ambulância é difícil aqui Pois nesse exato momento A gente acabou de filmar o secretário de saúde jogando futebol na quadra O que você acha disso como município? Errado Você pagando ele para jogar futebol Será que ele pode ser uma grande promessa como o Ronaldo? Não Ou como o secretário de saúde Você acha que ele é uma promessa? Não Ele devia estar aqui Ele deveria estar aqui? Nesse exato momento que você está guardando Essa imensidão a ser atendido E até você 4 horas e 50 minutos Ele está jogando futebol O que você acha disso? É errado Ele está jogando futebol Ele devia estar trabalhando Você morador de qual bairro? Palestina Palestina? Isso Agora mesmo eu fui pedir uma ambulância ali para levar nós E não tem ambulância Não tem motorista Por que tem atrelação com o socorro aqui? Mas é emoção Ô Zé Sai daí Volta a Solani Um ano desse governo Cida O que que melhorou? Nada Estrada ruim Pronto-socorro ruim Ambulância ruim Não tem motorista Mas vê se a população está reclamando Mas ela não gritou no palanque Que a saúde seria prioridade? Só promessa, né? E tem 60% do Zé Fala campeão Fala melhor Bom dia, bom dia, bom dia O secretário de saúde, por favor Aonde? Secretaria 4 horas e 50 minutos O secretário se encontra? Não sei, dá um dedinho lá Ele está jogando futebol lá no CSU Ele está lá? Tá Não sei, dá um dedinho lá no CSU Mas é alguma coisa que a gente passou E as vezes, né? Não, a imprensa só queria mostrar, né? Que nem esse horário Ele está jogando futebol, né? Você não quer jogar vôlei? Praticar algum esporte também, Dona Né? E aí? Só dois minutos que eu já te chamo ali A gente vai fazer isso aí Valeu A população está indignada Diz que tem ambulância, pô Olha aqui Tanta ambulância que tem aqui Eles não conseguem levar o jovem lá Daqui a pouco a gente vai ver essa matéria aí Mas por enquanto vamos perguntar ali Onde está o secretário Opa Tudo bem com o senhor? Tudo bom Tudo bom? Agora estamos chegando aqui, né? Exatamente, vai dar cinco horas Boa tarde, boa tarde Quatro e cinquenta e dois Recepção se encontra vazia O secretário, por gentileza? O secretário é para a prefeitura Oi? Ele acabou de subir Foi para a prefeitura O secretário? Isso A gente tem imagens dele jogando futebol Lá na quadra do CSU Nesse exato momento A informação que ele deu aqui para vocês É que ele ia para a prefeitura? Exatamente É, só que a gente tem ele praticando o esporte dele lá O futebol, né? Ele está jogando futebol A recepcionista se encontra? Não, ela trabalha só até as duas E aí depois desse horário é vocês que atendem? O secretário não se encontra? Ele saiu faz uma questão de 40 minutos Portanto registrado então Às cinco horas da tarde Confirmado Ele não se encontra no hospital Como as imagens revelam Ele praticando futebol Na quadra do CSU Fala que o Zervito falou que você é vagabundo Eu sou o que mais? Fala que você é um favelado Fala que você é um favelado Fala que você é um favelado